A ligação da R4 com a Amelo é uma luta antiga, nossa, né? Fazer essa ligação já há muitos anos que a gente vem batalhando juntamente com o jornal da Vila Prudente. Com o Zábia, falava agora pouco com o Zábia sobre isso. E agora com certeza vai sair do papel. O projeto já foi aprovado pela CET, recebemos aqui hoje a visita do Aleixo, que é o diretor da CET Regional, do subprefeito da Vila Prudente. Recebemos vários alírios aqui que estão contentes, vamos acabar com esse descarte do lixo e vamos ter essa ligação o mais rápido possível da Amelo com a Enrifort. Não é uma obra tão difícil, vai depender da concessionária da linha ferra. A gente vai conversar, a principal coisa é o projeto já aprovado na CET. E agora nós vamos entrar em contato com a linha ferra para começar a se interar com qual é a posição deles também. A gente vai ter problema nenhum.